Voltando aqui reverbera com a participação especial do Claudinei Ferreira Que veio nos receber aqui em Vitória Conhecer quebras por dentro Agradecer sempre a esse guerreiro Querido Fabrício, a tua banda Só na Garganta do Futuro tem 13 anos já? Isso Você disse que era adolescente como começou Comecei com 16 anos, essa brincadeira dentro do quarto do Hugo Que é o parceiro que trabalha aqui com a gente no Lab também A gente experimentando essa coisa da palavra, do falado com a música A gente começou um pouco porque eu não sabia cantar muito bem Você aprendeu? Não 13 anos falando os poemas E aí é toda falada É toda falada? É tudo falada os textos Esse Casa Tomada aqui do Portaza Tem textos meus É uma versão do conto, né? Reduzida Enfim, tem poemas de parceiros como Pedrinho Rocha Pedro Rocha do Rio de Janeiro Exatamente Querido Ele participa do disco também Tem poema acidental dele com a voz dele Tem participação da Ava Rocha também Sim, maravilha, rapaz Muito bom, não é Claudinei? Olha aqui que lindo Tá o trabalho Eu vou falar Tem poema seu aí? Tem, tem Mais ou menos a metade dos poemas são meus E a outra metade de outros autores Esse aí é do Marcos Tavares, por exemplo Que é um poeta daqui de Vitória Bem legal, bem querido Conheceu o Marcos Tavares E você é poeta, você tem um livro, né? Tem, eu tenho o livro Sangue, Som, Fogo E tô trabalhando agora mais um A ideia era lançar esse ano Mas acabou com a confusão toda Deve sair no começo do ano que vem Lá pra março Com a editora Cousa Que tá completando cinco anos E que hoje à noite é daqui de Vitória Tem uma livraria também, né? Não, tem uma livraria online Eles tem uma, articulam bem a cena aí Da produção alternativa Se vale também vocês conhecerem eles lá Estão vindo, a gente vai conhecer a editora Cousa Editora Cousa Que tá completando cinco anos hoje 15 de outubro de 2014 O Quebras em Vitória no Espírito Santo Pela coincidência E aí esse trabalho a gente Como eu tava falando Trabalha com a coisa do texto falado Da música Tivemos várias formações Desde um trabalho mais intimista Com violão, não sei o que Até hoje Que são nove no palco São duas pessoas trabalhando com sintetizador Muito sampler, iPad Bateria, guitarra, baixa, viola, caipira Três cantoras Mas é um show assim Gigante Com projeção, cenário Porra, Toro Rapaz, o Fabrício não para quieto, né? Tudo aquele que ele contou Ainda é banda, não sei o que Sanfoneiro, não sei onde Você ganhou até outro dia um programa de TV É que o senhor não viu ele falar Ali tem uns pacotes Que era o cenário do programa de TV Que programa de televisão? Que programa era esse? É um programa pra internet A gente produz muita coisa pra internet De conteúdo ao vivo Uma coisa que eu acabei não falando Naquela hora que a gente apresentou a Carol A Carol tá aqui Que ela trabalha na produção da fábrica Lab Que é uma ocupação num galpão De uma antiga fábrica de tecido Aqui de Vitória Que a gente vai fazer no final do ano agora Com 60 por 40 metros Uma porrada de coisa Show Feira criativa Oficina Lançamento de livro Work show Um monte de coisa A partir de uma experiência que teve ano passado Da Casa Lab Que reuniu 250 artistas Numa casa lá no centro Que incrível O Marcelino é legal Não sei quantos anos Eu conheço O Fábio O Fabrício O Fabrício desde 2007 Aí depois veio O Fábio desde 2007 Depois veio o Fabrício E perceber Isso ocorre em muitos lugares do Brasil Você também é um pouco desse exemplo Dessas pessoas que faziam Coisas sozinhas Começaram a se juntar Fazer coisas sozinhas Sem o sentido comercial E transformaram aquilo Num projeto de vida E de sustentabilidade Que é o caso Do Fabrício E quando eles começaram Eles fizeram grandes arruaças Aqui em Vila Velha Eu lembro de duas Uma vez foi em Vila Velha Com a chuva E teve um problema Parece que o prefeito Eles fizeram uma cobertura Da chuva em Vila Velha Que foi um negócio dramático E o Carnaval Eles também fizeram Se ele puder contar Esses dois casos E eles decidiram fazer isso Sozinhos E fizeram a cobertura A melhor cobertura Do Carnaval de Vitória Foram eles que fizeram E foi essa cobertura Esse projeto Isso é uma cobertura pelada Cobertura pelada? Vocês estavam pelados? Pelados vocês estão? Não, quase pelados Era cobertura pelada A gente montou um blog Numa época onde não Era tão interessante Isso que todo mundo Tem feito hoje Dessa coisa Das mídias sociais De ficar lá no Facebook Falando o que está acontecendo De produzir no vídeo Transmissão ao vivo Estilo mídia ninja Isso tudo Numa época Sei lá Quantos anos atrás Como o Claudinei falou Numa época que ninguém Não tinha nem internet direito A gente brigava Para conseguir as credenciais A luta começava aí Era um trabalho de guerrilha Primeiro você tinha que conseguir A credencial de imprensa Depois conseguir a credencial de imprensa Para ter acesso ao sambão lá Aos camarotes e tudo A gente montava Aí se juntava Nessa galera que conseguiu a credencial Montava uma estratégia Para alimentar esse site E esse Facebook E nós tivemos Foi trend topics Do Twitter e tudo mais E aí a partir do momento Que a coisa da internet Todos os veículos Estavam fazendo Todo mundo estava Mais ou menos Naquela linha A gente resolveu Aposentar o projeto Que a gente achou Que a nossa missão Estava cumprida Fabrício Quem quiser saber Tudo sobre Quem quiser saber Tudo De tudo Que você faz Aí entra Aqui Tem um site Aqui da banda Tem sites da banda O que é o Sol na Garganta No Facebook SolnaGarganta.com.br Do Labmui Que a empresa é Labmui L-A-B-M-U-Y C-C Cobertura Pelada É só jogar Cobertura Pelada No Google Que deve ter ainda Esse conteúdo E da chuva Como é que foi a chuva? A chuva vocês também Tinha um bordão interessante Não lembro agora Isso eu não Eu não estou sabendo Eu acho que eu não posso Falar sobre isso De qualquer forma O que levanta O que é muito interessante Da gente perceber Que isso tem a ver Como essa questão Da tecnologia Ela impacta Você pensar Na questão Da sua liberdade De expressão Porque esse negócio De você Você tem que passar Por um crivo Para poder pegar Uma credencial Para cobrir Um evento Popular e público Aí você começa A pensar Sobre essas coisas Quer dizer A tecnologia Que permite fazer isso Você tem ou não tem direito Ou somente As grandes empresas Que tem direito E eles vão lá E fizeram na raça Na ruaça E na luta E na guerrilha Para terminar Eu não poderia deixar Terminar Um bloco aqui Terminar essa conversa Maravilhosa com o Fabrício Pedindo que ele desse Uma canjinha De algum poema dele Aqui Deixa eu escolher Aqui Esse aqui O vinil agarrado Revela a música torta Do improviso Dos aparelhos de som Num eco tolo O silêncio Rebate a realidade E suporta o som Que bem quisermos fazer A microfonia louca Dos aparelhos Uns virados Para os outros É o uivo É o uivo Do sossego Querendo virar música Coisas que tem outra dentro Enigma Tipo fogo infinito Em um bom filme Tocar para alguém É como dançar com a alma É como ter a certeza Do eterno porre É como uma viagem Longa e sem fim Cantar então É levar a garganta A coração E nesse compasso Embalar o sangue Que vibra Nas veias das notas É isso aí A gente não poderia Que começar Tão bem Cheio de vitória Com a participação Do Claudio Ferreira Muito obrigado Fabrício Obrigado você Com a proteção Do Espírito Santo Reverbera